O embolso também tá tudo carinho Tem uma feijinha antiga, uma valida de cheiro aí Senão aí é claro que eu fico inventando ideia Ai, eu tava assim inventando compra pra fazer Aí não gosta muito, entendeu? A pessoa prefira o mostrante é ele chegar Para que eu arrume ideia aí Vamos lá Tá tudo uma bagunça É a melhor hora de acabar com essa obra Opa, desculpa Tá vendo? Você ouviu como tá feia essa parede? Tá ao vivo Dixi, antes que eu quero chegar, senão... Eu faço com a senhora isso aí Ah, tá Também eu volto e faço O senhor não precisa nem comer a vacuinha aqui não, tá? Não vou comer, né? Nada disso não Não vou comer a vacuinha não Pra ficar tranquilo Não pode falar com alguma ideia, ele é inverno Não, pra ficar tranquilo eu vou comer a vacuinha não Você tá pensando que o senhor tá só na velha aqui na sala? Não, vou fazer café da senhora toda Vai Pra ficar tranquilo Antes de ir embora aí o senhor come um pouquinho, tá? Tá, vou comer Por que que tá chegando pra dar o dinheiro do senhor? É aqui Mas a senhora, professora, vai chegar aí, vai ver como a senhora tá agindo ali, não vai gostar nem um pouco Ah, mas você não gostou de ver lá o teatro do banheiro? Gostei muito, mãe Gostei muito, mãe Não, não consigo acertar o que tá com a senhora Não consigo achar Vou deixar esse aqui, ó Quer ver o teatro de novo? Lá Não, não pode chegar assim Não Não, não pode chegar aqui A gente tem quatro secretários Não tem dinheiro, não quero ir embora Não tem dinheiro Ô, senhor Oi, mano Tudo bem? Oi, senhor José Como é que ele tá aí? Dando muito trabalho? Ô, mulher Tá fazendo o que aí? Tá trabalhando no serviço do Paz? Ele tá toda suja Tá ajudando ele? Ô, senhor José Ela é atrasada, tem essa mania Ela quer ajudar em tudo É muito prestativa minha esposa Almoçar não foi pra você que tava fazendo uma hora? Mas eu não vou nem querer não Porque eu vou só terminar aqui e tô indo embora Porque eu só não quero almoçar aí com a gente, senhor José Pô, a esposa vai fazer uma comida aí pra gente almoçar, pô Só fica tranquila aí, tá relaxada Coisa tem que ter que te mostrar uns Os negócios que você tem que fazer ainda Aquela parte ali, ó Você vai passar essa parte aqui, ele tem que fazer outra ali, tá? Ele falou que tá dando trabalho pra nada E o serpente que ele colocou junto com ele não veio É uma negação, serpente Entendeu? Canto tá todo sujo, né? Passa uma água lá no pé Vou botar a comida, ele quer almoçar a água Pô, você que o serpente não veio? Ah, tá bom Agora eu vou lá pra no galinha Ele tá dando trabalho, Bernadão Não, não, não vou ativar com a gente Pô, a gente tá como é que é? Serpente ou uma negação Eu vou pra outra obra pra finalizar o seu trabalho antes Assinto a obra aqui pra não ter Assim, já vinha aqui amanhã só lixar A atenção do senhor tem que estar falando muito bastante, mas vamos ficar com a gente aí, José, almoce com a gente aí, pô. Não, 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 vou tirar o pouco de cachorro também, o alinhamento de Jesus, José, fica à vontade aí. Estou gostando do seu alinhamento, senhor, fala, 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 fala pra gente lá. Tá, vou encostar aqui pra fazer um cilhado pra ele. Não, boca. Só desculpa, não, cara.